Pessoal, a gente vai lá pra fora agora conversar com o Alisson Moura, ele que vai trazer as primeiras informações aqui no seu link ao vivo no programa de hoje. Ele vai falar sobre uma situação de denúncias de disparos de arma de fogo no bairro Parque São João, aqui na cidade de Paranaguá, que terminou com um homem preso aí, né, um cumprimento de mandado de prisão por tráfico de drogas. É isso mesmo, Alisson, bom dia pra você e bom trabalho. Oi, Michel, bom dia pra você, bom dia a todos que estão acompanhando o Bom Dia Litoral nesta quarta-feira. É isso mesmo, na madrugada de segunda-feira, enquanto a polícia militar realizava a rádio patrulha no bairro Parque São João, conseguiu chegar à prisão de um foragido da justiça em Paranaguá. A ocorrência aconteceu na rua Calim Paulo, no bairro Parque São João. A polícia atendeu um chamado, uma solicitação de disparos de armas de fogo. O solicitante disse que ouviu esses possíveis disparos de armas de fogo e depois avistou três suspeitos andando pela região. A polícia foi até o local, abordou esses suspeitos que batiam com as características passadas pelo solicitante e durante esta abordagem chegou a Wagner Rodrigues Morato, de 43 anos, que tinham mandado de prisão por tráfico de drogas. Então, essa abordagem chegou a este suspeito e também durante esta abordagem foi contada também uma mulher que estava com entorpecentes. Ela foi encaminhada à delegacia cidadã para averiguação e o homem que estava sendo procurado também foi encaminhado para a delegacia. Eu volto com você, Michel. Alisson, muito obrigado pelas suas informações. É sempre assim que a gente vê aqui no litoral do estado, né? Se tem denúncia, se tem ali populares falando a respeito de disparos de armas de fogo, tráfico de drogas. Na maioria das vezes, também, a polícia acaba cumprindo mandados de prisão encontrando armas entorpecentes. Então, o trabalho da polícia militar, da polícia civil, da guarda civil municipal também, aqui na cidade de Paranaguá, é bastante intenso porque há muita criminalidade, muitas pessoas envolvidas em crime espalhadas aqui pelo município.